Moradores de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, têm até medo de serem atendidos na Santa Casa da Cidade. O caso dos bebês que morreram na maternidade do hospital ainda não foi devidamente esclarecido. Enquanto as autoridades discutem o que teria causado as mortes, os pais choram a perda dos filhos. Adriana olha saudosa para o berço que seria da filha caçula. O bebê morreu na quinta-feira passada na Santa Casa de Misericórdia. Segundo a mãe, a menina nasceu no início do mês de setembro e ficou internada na UTI com problemas de saúde. A jovem agora tem de conviver com a tristeza da falta da filha e o medo de ter de depender do hospital no futuro. A noite é que mais eu sinto falta dela, porque eu queria ela no bercinho, cuidando dela de madrugada. Eu acordo três horas da manhã para poder cuidar dela e não vejo ela no berço. Precisa mudar, porque a gente somos humanos, a gente não somos cachorro. Somos seres humanos e a gente merecemos cuidados, assim como todo mundo, pobre, rico, todo mundo merece bons cuidados. Moradores da periferia de Mogi das Cruzes estão apreensivos, porque essa não é a primeira vez que bebês morrem na Santa Casa da Cidade. Rosinei já perdeu um filho há 10 anos nas mesmas condições que a Adriana. Pegou infecção generalizada na demora do parto. O que você acha dessa situação? Eu acho que eles não estão nem aí, né, para quem tem condições que vai para lá. Essa mulher grávida de nove meses, que não quis ser identificada, veio à unidade porque sentia dores fortes. Segundo ela, ao ser atendida pelo médico de plantão, foi machucada na hora do exame de toque. Ontem eu fiz para Natal, meu médico falou que o neném está encaixado, ele fez o exame de toque em mim e enfiou o dedo com tudo. Está machucando, machucou, está doendo muito agora. Apenas no mês de novembro, oito crianças faleceram na Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes. A diretoria do hospital afirma que o problema é decorrente da superlotação. A UTI tem capacidade para receber seis bebês e acolhia dez. A maternidade está fechada desde a semana passada por tempo indeterminado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a unidade de terapia intensiva sofre com problemas estruturais. Outro motivo da interdição foi a obra de ampliação do hospital, que está sendo realizada bem ao lado do berçário. A Vigilância Sanitária Estadual confirmou que três dos oito bebês que faleceram aqui na Santa Casa de Misericórdia foram infectados pela bactéria Klebisiela, o que caracteriza quadro de infecção hospitalar. O caso é semelhante ao que aconteceu em 2002, quando 16 recém-nascidos faleceram. Segundo o provedor do hospital, três bebês continuam internados na UTI. Um foi transferido para o isolamento, porque tem a bactéria que causou a morte dos recém-nascidos. Nós estamos esperando agora que o berçário fique vazio, que os bebês que estão aí tenham alta, para que aí nós possamos fazer o processo de desinfecção e voltar a trabalhar normalmente. A Associação dos Advogados Criminalistas do Estado já entrou com uma representação no Ministério Público pedindo uma investigação do caso.